Vamos definir isso, porque pra mim, progressista, esquerda, extrema esquerda, vamos definir, você falou, Leninista, Marxista, Leninista, o nosso amigo Leni, não confundir com Leninista. Exatamente, eu sou Lenincrevista. Vamos tentar definir isso, porque colocam todo mundo no mesmo caldeirão, né, tipo, é de esquerda, e não é, né? Então, a esquerda revolucionária é a esquerda que visa a ruptura com o capitalismo e a superação do modo de produção capitalista. Mas é diferente dos anarquistas, por exemplo, os one caps... Os anarquistas fazem parte da esquerda radical também, então são vertentes de esquerda que visam a ruptura com o modo de produção capitalista. A esquerda progressista, que a gente pode dizer, tem vários nomes, esquerda social-democrata, esquerda progressista, esquerda moderada... Social-liberal, tem várias denominações. É a esquerda reformista, ou seja, é a esquerda que não luta pela ruptura, mas luta pela reforma e o apaziguamento. Então, essas são as duas grandes divisões da esquerda. Mas aí, dentro da esquerda radical, nós temos vários tipos de correntes, né? Uma das correntes mais populares é o anarquismo mesmo, que é uma forma de pensamento que é gestada no século XIX, que visa também a destruição do Estado, né? A esquerda... Que é estranho, né? O quê? É um movimento de esquerda que quer a destruição do Estado, não é? A princípio é paradoxal, né? É que a gente associa esse tipo de pauta com uma pauta de um anarcocapitalista, de um neoliberal... A gente pode falar sobre isso, sobre as diferenças, é. E aí é o que buga a cabeça da vida, né? E aí, essa é uma das coisas que vale a pena a gente já dizer. Nós somos comunistas, eu e o Gustavo somos comunistas. O objetivo final do comunismo também é a destruição do Estado. E isso é uma coisa que choca muita gente, eu sei. Porque muita gente acha que comunismo é sinônimo de Estado grande, né? E aí a gente explica o porquê tem essa confusão. É uma fase? É, exatamente, é uma fase. É que se muda a perspectiva porque é o seguinte, né? Aí, por exemplo, a grande diferenciação que vai ter... Só uma coisa, já paramos de... Já pegamos todos, definimos todas as... Ah, não. É, vamos falar, então... O que falta? Eu e o Gustavo, nós somos comunistas, particularmente marxistas-leninistas. Que tá dentro de qual espectro? Esquerda radical. Da esquerda radical. Por que a gente não fala extrema-esquerda? Isso é uma coisa boa. Porque quando a gente fala em extrema-esquerda, a gente cria uma espécie de simetria entre extrema-esquerda e extrema-direita. E a gente gosta sempre de salientar que isso não é simétrico. Porque isso acaba criando o que a gente chama de teoria da ferradura. Que é, no lugar do espectro ser uma linha, ele é uma ferradura e os extremos se aproximam. A gente fala em esquerda radical não porque a gente anda de skate, assim. A gente fala em esquerda radical porque a gente vai na raiz. Pode andar de skate também e jogar ioiô. São coisas extremamente radicais. Mas a gente fala de radical porque é pegar as coisas pela raiz. E pra nós, quando a gente fala em ser radical, é o capitalismo. A gente tá indo na raiz das desigualdades, na raiz do problema que é o capitalismo. Porque a... Não, desculpa, desculpa. A esquerda não radical é a esquerda que não vai na raiz. A esquerda não radical é a esquerda que não vai na raiz. A esquerda não vai na raiz. A esquerda não vai na raiz.